VENTOS QUE SOBRAM DO LESTE Você diz que é difícil correr contra o tempo E que eu não quero esperar Como se nós tivéssemos tempo de recomeçar É que eu não vou estar aqui Não sinto tão livre É como se eu pudesse voar Queria então te ver Sentindo tão livre Que o vento então pudesse nos libertar Porque eu não vou estar aqui Não, eu não acho razões pra esconder Nossos medos e o que a gente não consegue fazer O pensamento é mais forte, eu sei Quando você pensa Eu nem estou mais aqui Eu queria te ver em outro tempo ou não Mas não é fácil chegar Eu não vivo anotando os defeitos Mentiras perfeitas De alguém se sentindo tão livre Como se eu pudesse voar Iria então te ver Sentindo tão livre Que o vento então pudesse nos libertar É que eu não vou estar aqui E não Sem tudão Livre Não pensei De item E na lenda Amém Eu vouawa É É É